Bom, já estivemos aqui várias vezes, já falámos muitas vezes realmente do Palácio Nacional da Ajuda. Tal como o vemos, trata-se de uma construção do século XIX, mas a sua história é anterior. Foi residência oficial da corte ao tempo de Dom Luís e de Maria Pia de Sabóia, aos pais de Dom Carlos e de Dom Afonso. Aliás, o espírito de Maria Pia está muito presente no Palácio, através do mobiliário, das pinturas, dos vidros, das cerâmicas, de tudo aquilo que recheia este Palácio e faz dele o nosso grande Museu de Artes Decorativas. Desta vez, vamos entrar no Palácio e vamos visitar a Galeria das Exposições Temporárias. Aí vamos descobrir outras paixões da Rainha Maria Pia de Sabóia, mas sempre elas ligadas à arte. Vamos a isso! Desenho, pintura, fotografia foram algumas das paixões artísticas de Maria Pia de Sabóia. E isso podemos perceber na belíssima exposição, agora patente ao público, na Galeria Dom Luís. O primeiro contacto que Dona Maria Pia terá tido com a pintura e o desenho, terá sido através da obra de sua mãe, Maria Adelaide de Habsburgo. Orfã aos 7 anos, acreditamos que tenha feito então as primeiras experiências com lápis e tintas. Bem, esta exposição realmente é magnífica, está muito bem estruturada, não pode deixar de ver e depois vai ter estes promenores de grande interesse. Para além de toda a obra em pintura, aguarela, fotografia de Maria Pia de Sabóia, portanto, a rainha de Portugal, mulher de Dom Luís I, vai encontrar objetos pessoais. Certamente que esta é uma das caixas de pintura da rainha. Vem para isso! No final da infância e começos da adolescência, dois nomes acabariam por se impor como mestres. Ângelo Beccaria, no desenho, e Virginia Panizzardi, na pintura. Ele paisagista, ela inspirada pintora de flores. E de facto, como mostra a exposição, Maria Pia de Sabóia, já rainha, pintava muito paisagens e flores. É sem dúvida extraordinário o talento de Maria Pia. E muito, muito daquilo que enriquece o próprio palácio foi pintado por Maria Pia. Ela pintava, por exemplo, sobre seda, ela pintava tecido, ela pintava painéis para leques, como podeis aqui ver. Aliás, vamos encontrar alguns abajures, quebraluzes, pintados também por ela. E aqui, por exemplo, encontramos justamente uma caixa com vários frascos, hoje vazios, mas contudo, alguns ainda têm resquícios de tinta, tinta apropriada para se pintar sobre tecido. Fabuloso. O seu talento e técnica foram completados e aprimorados por Henrique Casanova, pintor espanhol de Saragossa, desde 1880 a fazer parte do Círculo da Corte. Henrique Casanova acabaria por ser professor dos infantes Dom Carlos e Dom Afonso, na arte da aguarela. É emocionante, realmente, porque as tintas já ressequidas pelo tempo, mas pensar eu que esta caixa foi aberta inúmeras vezes pela própria rainha, foi utilizada pela própria rainha, é uma emoção. São vários os motivos de interesse que podemos encontrar na pintura da rainha Dona Maria Pia, não faltando sequer os retratos. Nas camadas mais populares, que aliás preferia em detrimento da nobreza, terá encontrado suficiente inspiração. Bom, a última sala da exposição tem a ver com um outro interesse de Maria Pia de Saboia. Estamos a falar da fotografia. Temos máquinas fotográficas, estojos de fotografia, algumas das fotografias, e é muito curioso, porque aquela que viria a ser a Nora de Maria Pia de Saboia, a rainha Dona Amélia de Orleães e Bragança, também desenvolve idêntico gosto pela fotografia. Aliás, não há muito tempo, neste Palácio Nacional da Ajuda, foi montada uma soberba exposição das fotografias da rainha Dona Amélia. As suas fotografias referem a densidade cultural dos lugares por onde passa, as pessoas no seu círculo familiar ou da corte, e agentes, sempre agentes locais com quem se cruza. Está vista a exposição. Agora é a sua vez. Tem até 21 de Abril para o fazer. Venha visitar o Palácio Nacional da Ajuda, depois demore-se também pela Galeria Dom Luís, e aprecie o talento de Maria Pia de Saboia. Depois, se puder, compre o catálogo da exposição. É isto que vai perdurar na sua vida. E não se esqueça que a arte, a arte é que nos salva. Então vamos agarrar a aula. Ano e cá. Não, não tem uma fé. Ano e cá.